A importância da creche nos dias da comunidade. Até trabalhar na creche, eu não fazia ideia da importância que ela tinha no lugar onde eu cresci e vivo. Porém, na cidade onde eu moro, principalmente nas periferias, existem pouquíssimas creches que são públicas, para que as crianças possam ser atendidas. Qual é a dificuldade que encontramos por não ter esse atendimento nas comunidades? Encontramos muitas vezes mães e pais que deixam de trabalhar para tomar conta das crianças. Ou simplesmente deixam essas crianças sozinhas para poder trabalhar. Você tem em seu país criança vendendo um doce na rua para completar a renda familiar? Ou simplesmente pessoa pedindo vaga em escolas e creches, mas não tem dinheiro para pagar? Eu já vi. Você consegue ver o que uma instituição faz diretamente por você todos os dias? No meu bairro, um grupo de pessoas se juntou para auxiliar as mães que queriam trabalhar e não podem, por terem filhos pequenos e não ter com quem deixar. Em 25 anos de trabalho, foram atendidas mais de 1.700 crianças que fazem suas refeições nessa creche. Fazem atividades e saem daqui aos 6 anos de idade para iniciar sua educação numa escola convencional. A maior dificuldade para dar continuidade a esse atendimento é que somente há alguns anos a prefeitura de nossa cidade passou a auxiliar fazendo o pagamento dos educadores que trabalham na creche. Pare, pense e age. O futuro destas crianças está em suas mãos. Você faz a diferença na vida de cada criança. Você faz a diferença na vida de cada criança. Você faz a diferença na vida de cada criança. Você faz a diferença na vida de cada criança. Você faz a diferença na vida de cada criança. Você faz a diferença na vida de cada criança. Você faz a diferença na vida de cada criança. Você faz a diferença na vida de cada criança. Tchau.